E aí pessoal, Atilio falando! Nesse vídeo estarei mostrando pra vocês um sensor de movimento que é um dispositivo indispensável para casas inteligentes. Este modelo aqui é Zigbee, compatível com a linha Tuya, compatível com SmartThings e também com os dispositivos Echo da Amazon. E vou mostrar em detalhes pra vocês. Vamos lá? Música Vamos começar falando pelas características desse dispositivo. O design dele é muito legal, o design dele me conquistou desse dispositivo. Ele é uma bolinha, então é bem legal. Ele tem a parte aqui do leitor de infravermelho e a parte traseira da base dele aqui, que é preso nessa base de fixação por imã. Então você consegue regular bem facinho a posição dele. Esse imã é forte, ele não vai cair não, tá? Ele não precisa de parafuso pra fixação, fixado por dupla face. O ideal é que seja instalado no teto ou na parte alta do cômodo. Mas nada impede que você coloque em cima de uma mesa, em cima de um rack, enfim, onde você quiser detectar o movimento. Na parte de características técnicas dele, ele tem uma detecção de ângulo de 90 graus e 8 metros até de distância no infravermelho dele. Então ele tranquilamente consegue fazer a detecção de movimento em um ambiente, obviamente, se bem posicionado. Ele é alimentado por uma bateria tipo CR123A, que não vem com o produto, tem que comprar a parte. Então eu vou deixar o link dela, dessa bateria, na descrição do vídeo. Pois ela é meio diferente, é uma bateria de 3 volts. E por ser um dispositivo Zigbee, com uma bateria deste tipo, a duração estimada dele é de aproximadamente um ano aí, talvez até um pouco mais. Óbvio que depende da quantidade de detecções de movimento. Mas pra que a gente precisa de um sensor de movimento? Ele é extremamente útil em uma automação. Você pode usar ele pra muita coisa. Eu, por exemplo, aqui em casa, utilizo pra acender e apagar as luzes dos ambientes quando tem detecção de movimento ou quando não tem detecção de movimento. E no final desse vídeo, nós vamos dar uma volta aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês aqui essa parte do acendendo as luzes automaticamente. Eu tenho praticamente todos os cômodos daqui de casa. E me ajuda muito a economizar energia, pois eu programo todos os ambientes pra se não tiver movimento depois de 10, 15 minutos, apagar toda a iluminação. Ajuda muito. Eu também utilizo para o sistema de segurança que eu tenho aqui em casa. Obviamente que não todos. Aqui é um apartamento, então o sistema de segurança não é tão rigoroso assim. Mas o dos quartos, o das partes internas, eu tenho uma programação que eu desabilito eles. E os próximos às portas, nas salas, na sacada, é onde ele faz a detecção na parte de segurança. Mas eu quero saber de você aí, ó. Se você utiliza um sensor de movimento na sua automação ou de repente ainda não tem, mas tem uma ideia, coloca aqui, ó, no campo de baixo, na descrição desse vídeo. Eu quero saber como que vocês utilizam aqui esse dispositivo. Ele é um dispositivo Zigbee. Então ele precisa de um Gateway Zigbee para poder conectar. Ele é compatível com o Zigbee da Tuya, que é a linha nativa dele. Ele também é compatível com o SmartThings. Dentro do SmartThings ele reconheceu como Thing. E aí você tem que ir lá em editar o Type dele e mudar para Zigbee Sensor Motion. E aí vai funcionar perfeito. E ele também é compatível com os dispositivos da linha Echo da Amazon. Dá para conectar esse aqui diretamente em um Echo que tem a Gateway, que é o Echo 4, o Echo Studio ou o Echo Show 10. E quando conectado junto com o sistema da Amazon, funciona top. Consegue inclusive dar mensagens de voz, de repente. Sei lá, se montar um sisteminha de segurança com os Echo gritando aí na hora que entrar um ladrão em casa. Legal, né? É compatível, então funciona tranquilamente. Como ele é nativo da linha Tuya, eu vou mostrar ele aqui dentro do Tuya Smart para vocês, que é o software nativo dele. Ele é esse sensor de movimento que está aqui em cima. No Tuya Smart ele vai aparecer aqui, ó. Human Status, que é o local onde ele mostra que tem detecção de movimento. Quando não tiver detecção de movimento, aqui eu estou mostrando ele aqui, mexendo ele. Óbvio que está detectando. Então ele vai colocar No Motion Detection, não teve movimento detectado. Aqui embaixo ele vai ter Working, estado do sensor, que ele significa que está funcionando, está operante esse sensor. Aqui no campo Record vão estar todas as detecções de movimento que ele fizer. Aqui eu desativei ele aqui, para não ficar atrapalhando tanto aqui na gravação. Mas observem que ele faz ciclos de 5 em 5 segundos. Então tem que ficar bem atento em relação a isso daí. Pois esse sensor ele pode, de repente se ficar ativado e a notificação estiver ativa e for um lugar de muito movimento, você vai ficar recebendo notificação no celular toda hora. E vai ficar louco, porque ele emite notificação no celular. E é bem legal essa notificação. Ele aparece lá, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ativar ela aqui, que eu tinha deixado desativado, ó. Todas as configurações são nesse campo 7 que eu cliquei. Aqui vai mostrar o nível da bateria. Aviso de bateria fraco, que é para ele mostrar aqui a detecção dele. Ele vai mostrar aqui o alarme de detecção de movimento, que é neste campo aqui, ó. Eu vou habilitar ele e vocês já vão ver que ele, ó, começa já a detectar aqui, ó. Alarme de detecção de movimento. Por isso que eu recomendo que deixe, a princípio, quando você não estiver dentro de casa, tem que meio que desabilitar isso daqui. Senão você vai ficar maluco. E aqui embaixo ele vai ter os campos para comprar notificação por SMS ou ligação telefônica. Não testei esses campos aqui ainda, tá? Creio que deve funcionar, talvez. Na parte de Smart, que é a parte de automação, que é uma das principais partes desse dispositivo. Eu não vou mostrar aqui pelo campo, não. Eu vou aqui no campo inteligente direto. Vou clicar no mais aqui no canto superior direito. Quando o status do dispositivo muda, e ele é este primeiro que aparece sensor de movimento. Quando eu clico em cima dele, ele vai mostrar três opções aqui, três gatilhos possíveis. Estado do sensor. Esse primeiro item aqui, outras opções, é o detecção de movimento. Movimento detectado. Então, se você quiser, por exemplo, colocar para que ele mande uma notificação, tipo criar um sisteminha de alarme, que eu estou até devendo um vídeo aqui, mostrando como criar um sistema de alarme com sensores aqui dentro do TUI. E aí eu prometo que em breve eu gravo esse vídeo. Se você quiser criar, é utilizando este campo aqui, ou para que acenda a luz no ambiente na hora que você entrou. É esse outras funções. O de baixo, sem movimento detectado, ele vai executar a função assim que não tiver movimento. Então, pode ser utilizado até para ir para a iluminação. Porém, eu não recomendo utilizar esse daqui, porque não tem temporização. Então, basicamente, como o ciclo dele é de cinco segundos, quando você sair do cômodo, passou cinco segundos, a luz vai apagar. Isso nem sempre é muito bom. Então, tem uma outra opção aqui, que é no campo Peer. Esse campo Peer aqui, que é do infravermelho, é dois minutos de movimento, cinco minutos de movimento, dez minutos sem movimento, vinte ou trinta. Aqui você pode escolher. Então, se de repente você quer fazer um apagar de luzes, ou de repente disparar uma automação, eu recomendo que pensem aqui em utilizar esse campo Peer. Acho uma melhor opção. Basicamente, dentro do aplicativo é isso. Não tem muitas outras coisas. Se você curtiu esse dispositivo, se você gostou e se você se interessou, ele é vendido no AliExpress. Eu vou deixar o link dele aqui, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Demorou aproximadamente uns 20 dias para entregar na minha casa. Não foi taxado. Bom, vamos aqui agora, que agora eu vou mostrar aqui em casa para vocês um pouquinho dos cômodos, mostrar os sensores que eu tenho nos cômodos e mostrar esse lance que eu falei agora há pouco do acender e apagar as luzes. Vamos lá! Bom, pessoal, só não sei se vai dar para ver ali, porque a luz pode ser que atrapalhe, mas ali no cantinho aqui nós temos um sensor de movimento. Andando aqui, essa daqui é a salinha que eu gravo, a minha salinha da bagunça. Aqui no corredor, logo dos quartos, ali na frente, já tem um sensor também. Esse sensor aqui é só para apagar. Aqui no meu quarto, ali em cima tem outro sensor também, utilizado só para apagar. Aqui no quarto da minha filha, outro sensor aqui na parte superior. Esses daqui não acendem a luz automaticamente, por isso que eu já deixei aceso. Aqui no banheiro, entrou no banheiro, esse sensor aqui já acende a luz. O mesmo ocorre neste outro banheiro aqui. Vamos vindo até aqui. Neste banheiro aqui, tem um sensor ali, entrou, já acende a luz automaticamente. Estou andando meio rápido aqui, espero que a gravação esteja ficando boa. Estou gravando com a camerazinha de cabeça. Vamos ver aqui, na copa e na cozinha, entrei aqui no ambiente, aquele sensor dali, já acende. Na lavanderia, mesma coisa, entrei na lavanderia, aquele sensor já detecta e acende. E aqui na despensa, a mesma coisa, o sensor detecta. É muito útil o sensor de movimento, ok? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se curtiu o vídeo, não esquece de clicar no gostei aí do vídeo, que ajuda bastante aqui no canal. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.